Esse corte tem um patrocínio de CPEIRA. A CPEIRA inventa, a gente reinventa. O Fluminense se salva do rebaixamento? Salva. Salva? Salva e vou te falar quem vai ser o responsável... Porque duas rodadas pra acabar o primeiro turno, né? Isso. É. Vou te falar quem vai ser o responsável por salvar o Fluminense do rebaixamento. Mano Menezes, ele vai quase ir da jeito na casa. Eu acho que o Fluminense não vai cair muito pelo seu treinador. Se fosse com o Fernando Diniz, eu acho que ia ser rebaixado. Com o Mano não vai cair, não. É mesmo. E quando eu vi a Colômbia jogar, dava a impressão que eu tava vendo o Fernando Diniz de treinador. O Ares, aquele tic-tac lá da saída de bola e tudo mais. Fluminense se salva, Papa. Se mudar, como eu falei, mudar o conceito aí, começar a botar a garotada pra jogar, com esses coroas, não. O Renato Augusto, pô, gente boa, gosto dele, mas não tá em condição. Engraçado. Eu vi o Renato Augusto com o Mano Menezes no Corinthians. Mas é outro tempo, cara. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Ele estava encaixado. Quando ele entrava no time, o time se arrumava. Hoje o Corinthians dá pena você ver. É. Não é? Vai cair. Vai cair. Vai cair.